Então, men, olha só, vou mostrar pra vocês uma loucura que eu acabei de fazer aqui, meu digníssimo do CSGO.net, tá? Depositei a bagatela de 1.776 dólares no CSGO.net hoje, que deu aproximadamente 2.487 dólares pós-bônus. Ai, Saulinho, por que que deu tudo isso de saldo? Porque eu usei o cupom 40MAJOR, que me dá 40% de bônus em cima do meu depósito. Quem depositar no CSGO.net usando o cupom 40MAJOR, participa desse sorteio incrível de 14 facas autodrônicas no valor de 36 mil reais, mais ou menos. Basta você depositar no CSGO.net e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. É o Zicador... Nossa! Deu bom, 22 virou 30. Serginho, foda-se! 229 dólares. Agora o bagulho ficou seríssimo. É só a Zimob que salvou, viu? 62 no contrato. Pá! Ah, tem essa baioneta aqui que eu ganhei ontem. Lembra, guys, que eu postei o vídeo? Acho que já saiu no canal. Eu vou precisar fazer alguma coisa com essa baioneta autodrônia. Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou vender essa daqui 472. É nossa. Puta que pariu! 16 dólares virou 480, caralho! Isso é cupom 40meior. Meu saldo voltou pra mais ou menos o que eu comecei. Eu peguei a paca e eu ainda tenho 200 dólares aqui, ó. De molezinha. Se você clicar e der certo, você ganha 100 reais. Se você clicar e der errado, você tem que tomar uma dose cheia de... Pode. É um shot por 100 pontos, guys. Aí a gente pode ir fazendo esse desafio até... Tipo assim, não necessariamente agora você perde. A gente pode fazer até você ganhar e levar os 100 reais, só que você vai ter que ficar tomando a cada vez que perder. Pegou a visão? Bora! Mas vai ter que ir até ganhar, porque esse 100 já é seu. Pode ganhar de primeiro e nem tomar nada. Exato. Vou ganhar. Vou ganhar. E a cachaçinha? Não, de comemoração. E aí você vai tomando até... Enquanto dá ruim, você tem que ir tomando. 200 ou nada? É, se você vir tá aqui. Se você desistir uma hora, sim. É, se você falar assim, porra, não aguento mais. É, se for perder, não perder. Aí se tu falar, tipo, porra, não aguento mais, aí já era. O dobro ou nada? Tá aqui, eu tenho mais 100 pontos aqui, ó. 2, 9,50. A única forma de você sair, de você não ter esses 200, é você desistindo. Bora! Ai, Serginho! Pra começar a brincadeira, tem que dar um shot, que é a regra da brincadeira. Vai, Sérgio! Olha aqui, ó. 20% exato. Pode clicar, Sérgio. Perdeu. Perdeu? Aquele abraço! 400 ou nada! 400 ou nada! Vai ter que ser no Pix. Só que com 15%. Não. Não? Isso é pouco. Então, acabou o desafio. Mano, foi aqui, ó. Em seguida, uma... Olha aqui, ó. 37 virou 99. E na sequência... Olha isso aqui. Olha essa sequência da conta, irmão. 2% virou 480, 37. 37 dólares virou 100. E 59 dólares virou 200. Mano, foi uma atrás da outra. A faquinha chegou... A faquinha chegou... Chegou aqui, ela vale mil reais. Cara, ela vale mil reais, gente. Tem 200. 3 cliques, 2 facas e uma AK. Caralho. Em 3 cliques, ganhamos 2 facas e uma AK. 16 dólares virou 480. 37 dólares virou 100. 60 dólares virou 200. Isso é cupom 40major, 40% de bônus. E além disso, você depositando usando o cupom 40major, você também participa do sorteio mensal. E 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Aí, ó. Chegou... Caralho. Chegou a AK, chegou a Alpe e chegou a SSG. Só que a SSG não tava mostrando que tinha chego, velho. A AK vale 500 conto, a Alpe vale mais 460, a faca mais mil, a outra faca mais 3 mil. Valeu. CSGol.net cupom 40major. CSGol.net cupom 40major.net 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 cupom 40majorno.net cupom 40majorno.net cupom 40majorno.net cupom 40majorno.net cupom 40majorno.net cupom 40majorno.net